Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Você ainda não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, comente, clique no sininho e receba as notificações aqui no canal da Helena Brasil. Triste, né, gente? Ex-galã da Rede Globo, quando ele faleceu, pobre, câncer terminal, ele teve apenas seis pessoas no velório dele. Gente, um grande ator, um galã. Vamos falar dele? O ator foi estrela de alguns dos principais filmes do cineasta e humorista Mazzaropi. Eu estou falando, muita gente lembra aí do ator Francisco de Franco, ele iniciou a carreira dele como artista, com um dos maiores mestres aí do cinema, né, o Mazzaropi. Ele trabalhava como mecânico de automóvel, quando conheceu o genial Mazzaropi, que o convidou para participar do clássico do filme dele, Jeca Tatu, de 1959. Após esse filme, gente, o Francisco de Franco trabalhou com o Mazzaropi em outros três longas aí do diretor, né? As Aventuras de Pedro Malazarte, de 60, Tristeza do Jeca, de 61, O Lamparina, de 64, quem lembra do Francisco de Franco? Esse currículo elevou a carreira do artista, né, a outro patamar, fazendo com que ele recebesse inúmeros convites do cinema também na televisão, gente. A estreia do Francisco de Franco na televisão foi em 71, na Globo. A emissora carioca, ele trabalhou na novela Bandeira 2 e credenciado para fazer outras novelas e outros filmes também, né? No ano seguinte, o de Franco foi eleito o homem mais bonito do Brasil e interpretou Jerônimo, o grande personagem da carreira dele na novela Jerônimo, o herói do sertão, na extinta TV Tupi. A trama de Moisés Welchman foi um grande fenômeno da época, ganhando até um remake no SBT em 84, que também contou com Francisco de Franco aí no elenco. Mas, gente, após aí anos de glória do Francisco de Franco, ele deixou de receber os convites para atuar na TV, também no cinema. O remake do SBT para Jerônimo, o herói do sertão, foi sua última novela. Seus últimos anos, pessoal, foi vivido em São Bernardo do Campo, São Paulo, onde ele trabalhava como servidor na prefeitura local. Ele faleceu pobre, doente. Francisco de Franco faleceu em abril, ele faleceu, gente, em 2001. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Além dele ter sido vítima de câncer no pulmão em estágio terminal, assim, ele tinha 62 anos, apenas seis pessoas compareceram no velório de Francisco de Franco. Então, para a gente, assim, ficou uma lição, né? As pessoas ficam jovens, tem uma grande carreira, é um grande galã, mas aí, olha, faleceu esquecido pela mídia, pelas pessoas, seis pessoas compareceram no velório dele. Que fique uma lição para a gente, que a gente tem que amar em vida, ok, pessoal? Mas foi um grande ator. Bye, bye, até meu próximo vídeo.